Bom dia, povo querido da Pastoral Carcerária, nesses 50 anos de história, de luta, de coragem, de vida. Sou padre Jorge Luiz Watt, missionário redentorista, trabalho em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Aqui na fronteira, a nossa realidade é de muito tráfico de droga, muitas realidades de prisão. E a Pastoral Carcerária, que tem um trabalho bonito, vai no presídio feminino, masculino, e tem levando esperança, palavras de conforto, palavras de esperança a essas pessoas que se encontram encarceradas. Mas eu queria dizer obrigado a esses 50 anos de trabalho, de missão, de evangelização da Pastoral Carcerária, em nosso país. Cada um de vocês são testemunhas vivas do Redentor, do ser missionário, mas sobretudo, são pessoas e agentes de esperança a cada pessoa que, de uma ou de outra maneira, precisa de um alento. Deus abençoe imensamente, com muito amor e carinho, cada um de vocês. Obrigado. Fique com Deus.